A 45ª Expofeira de Santa Maria, além de reunir os diversos segmentos do agronegócio, contou também com a participação da UFSM. A instituição apresentou os cinco cursos que compõem o Centro de Ciências Rurais. No estande destinado à engenharia florestal, o objetivo era mostrar o potencial do curso para a agricultura. Aqui a gente visa disponibilizar os diferentes recursos que são disponibilizados principalmente para os agricultores. Como é uma Expofeira e é mais visada para esse público, a gente tenta buscar disponibilizar sobre a parte de madeira, que não é só a questão do plantio, mas também vários extrativos, alguns outros sistemas representados nos banners, que nem a agrocivilicultura, nessa questão do desenvolvimento sustentável, hoje bastante debatido. e representar também junto à empresa, a Júnior, que nós trabalhamos dentro do curso, fazendo com que o agricultor vise melhor o que é o ser, o engenheiro florestal mesmo. A principal questão também de nós, também ter uma experiência profissional de trabalhar junto com pessoas, demonstrar qual que é o nosso serviço, a disponibilidade do nosso serviço no mercado, referente a todas as outras questões que nem eu falei, de demonstrar mesmo qual que é o potencial do curso voltado para a agricultura, já que é uma Expofeira. O curso de agronomia procurou expor aos visitantes da Expofeira as principais áreas de atuação onde os profissionais podem trabalhar. Bom, a gente buscou trazer as principais áreas de atuação do curso de agronomia, dar uma abrangência geral das principais áreas de atuação, como, por exemplo, o incetário, da parte de entomologia, tem a parte de teodolito, a parte de topografia, trouxemos o banner, a maquete dos solos, que seria uma abordagem geral. Também tem a parte de sistemas de irrigação, que seria da área de atuação da engenharia rural, mas são áreas de atuação que estão inseridas dentro do curso de agronomia. Então, a gente buscou trazer para o público uma abordagem geral de todas essas áreas de atuação para mostrar a importância do curso de agronomia. Porque muitas pessoas, às vezes, pensam que a agronomia é limitada à produção, à lavoura, à produção de grandes culturas. Então, para mostrar todo esse leque de oportunidades, toda essa abrangência que se encontra no curso de agronomia. Está sendo realizadas bastante pesquisas, no caso, em diferentes métodos de irrigação para avaliação de diferentes produtividades, por exemplo, milho, soja, sorgo, esse ano está sendo realizado também, para se avaliar quais os melhores métodos de irrigação comparando com a produtividade. Então, para você ter uma relação custo-benefício, eu vou irrigar tanto, vou ter tal produtividade, para você ter um parâmetro de relação custo-benefício. E o pessoal, a gente está levando trabalhos, por exemplo, na revista de ciência rural, a gente busca expor esses trabalhos, essas informações. E agora também tem o projeto do governo estadual, que busca atuar junto, então, com a universidade, com os professores da universidade, para buscar levar informações para os agricultores, em geral, sobre sistemas de irrigação e aumentar a irrigada no Rio Grande do Sul, para aumentar a produtividade, consequentemente. A medicina veterinária, em seu espaço, buscou apresentar o curso para aquelas pessoas que não têm contato com a área. O curso de medicina, hoje, ele dura em torno de cinco anos, com quatro anos e meio de aulas presenciais, e um semestre no qual o estágio final, que o aluno faz o estágio final na área onde mais, onde pretende atuar, digamos assim. Hoje o curso tem uma disponibilidade muito grande para uma gama diferente de atividades, no qual o aluno que quer desenvolver um estágio extracurricular dentro da universidade, a universidade proporciona isso, tanto na área de laboratórios, na área de clínicas, tanto de pequenos e grandes animais. Isso tem possibilitado a formação de alunos diferenciados no curso de medicina veterinária. Aqui, como vocês podem presenciar depois, tem alguns modelos que a professora Maristela nos disponibilizou, e a gente aproveitou, por se tratar da empresa júnior da universidade veterinária, em mostrar o nosso trabalho também, que a gente faz, e foram alternativas que a gente trouxe para poder proporcionar pessoas que não têm o convívio da veterinária, que querem saber mais e não têm as possibilidades diariamente, então, quando vem até a feira, tem uma possibilidade maior através do local. A Azotecnia expôs algumas das principais áreas trabalhadas pelo curso. A gente trabalha, basicamente, com melhoramento genético e nutrição dos animais, então, a gente trabalha mais o melhoramento genético na parte de poedeiras, de frangos de corte, e também pesquisa com nutrição, procurando avaliar quais são os melhores alimentos, para a melhor fase do animal, assim, é mais, basicamente, alimentação e melhoramento genético, e também alguma parte de manejo, também. Aqui também dá para ser visualizado a questão da produção leiteira, né? O que vocês orientam os produtores em relação a isso? A gente tem dois professores, hoje, na área de produção leiteira, e os produtores que quiserem tirar dúvidas, assim, a gente está sempre à disposição, a gente está trabalhando dia a dia com vacas, no Laboratório de Bovinocultura de Leite, e a gente busca, assim, atender as necessidades dos produtores, as reais necessidades de levar a campo o que a gente tem pesquisado para tentar aplicar para os produtores, tirando as dúvidas deles, as necessidades do dia a dia de cada produtor. O curso de tecnologia de alimentos foi criado recentemente, e a participação no evento buscou mostrar as áreas de estudo destes profissionais. O nosso espaço está tendo como objetivo mostrar um pouquinho mais do nosso curso, que é um curso novo na UFSM, ele começou em 2009, então o pessoal não conhece muito, mas ele é bastante ligado com as áreas de ciências rurais, pelo fato da indústria de alimentos, né, e temos como a nossa base, vem das ciências rurais, vem do plantio que engloba junto, e o curso em si, ele trabalha com o desenvolvimento de novos produtos, de alimentos, o processamento, trabalhamos também com a indústria, e daí aqui hoje a gente está mostrando um pouquinho mais do que é, temos alguns alimentos para degustação, que seria aqui a nossa coordenadora, ela fez geleia, são produtos um pouco diferentes do natural, que aqui é de erva mate, a gente tem, temos geleia com a pimenta, que são coisas novas, né, no mercado. Essas embalagens a gente expôs também, porque o nosso curso engloba isso, a gente tem só a cadeira de embalagens, então a gente faz não só o alimento, a gente faz como é que ele vai ir para o mercado, cuidando da qualidade também. E qual a relação direta, assim, do curso de tecnologias de alimentos com a Expofeira de Santa Maria, com o agronegócio? Seria a área rural, a área das indústrias, justamente, pois a gente trabalha muito com produtos lácteos também, e a fabricação de iogurte, leite, também com produtos carnes, então isso vem da universidade, a gente já teve como base, a gente se apoia bastante também, temos a usina de laticínios, e é por isso que é junto ao mesmo centro, então a gente vem apresentar isso na Expofeira. A participação da UFSM num evento como esse, possibilita a troca de conhecimento produzida pela instituição para a comunidade externa.